Não, é a segunda vez. É só a segunda? É, só a segunda. Eu pensei que já tinha vindo mais. Vamos lá, sei lá, para quem não conhece você ainda, rapidinho, de onde você era do Brasil, o que você fazia e por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? Então, eu sou mineira, eu e meu esposo, mas a gente ficou morando em Anacaju, Sergipe, 15 anos. Então, de lá, minhas filhas tiveram oportunidade de vir para os Estados Unidos, gostaram, vieram para estudar e depois para morar e acabou que nós não podíamos ficar longe dos filhos, né? Fizemos pés de meia lá e viemos para cá, ficar junto com eles. Agora para a família. E vocês foram para Las Vegas direto? Las Vegas direto, é. E eles já estavam aí? Sim, que é muito importante ter alguém já em algum lugar para te dar um apoio, porque isso aí não é brincadeira, né? Não é brincadeira, não. E o que mudou da última vez que nós falamos? Tem o quê? Tem mais de um ano que nós fizemos o bate-papo? Sim, tem mais de um ano. Mudamos, é isso que é muito importante, eu acho que a gente falar hoje sobre isso, né? Porque quando eu cheguei aqui, nós viemos e fomos morar no apartamento que minha filha tinha alugado, né? E aí, depois, e minha filha mais nova, que estava comigo, veio um pouquinho antes, mas estava com a gente, ela ficou, depois se casou, né? Então, quiseram morar sozinhos. E nesse intervalo aí, nós tivemos que mudar, porque eles queriam ter a vidinha deles, né? Aí, só que o curso de vida ia aumentar muito, né? Então, o que nós fizemos? Fomos morar numa casa onde tinha aquela casa compartilhada, até minha outra filha sair também de um aluguel dela, né? E aí, sim, a gente poder juntar. Porque eu lembro que ela morava em um arvi, que ela morava naquela... Ela morava em apartamento, mas quis morar no arvi. Aquele sonho americano de morar naqueles lugares legais, né? Que tem aquela parte bem bacana, bem diferente. E aí, moramos de tudo quanto é jeito, já experimentamos um pouquinho de tudo aqui, né? Então, dá para a gente falar um pouquinho de cada coisa. De moradias, a forma de moradias, até valores também. Vocês todos moraram dentro de um trailer? De um arvi? Não, só ela com duas tartarugas, um coelho. O marido e o esposo ainda não estavam grávidas. O marido e o esposo? Que legal, esquecei o marido e o esposo. Quanto? Pera aí, menina. Quanto são aí, ó? Não, a esposa. E ela não estava grávida? Não, ela estava grávida. Aí, depois ela engravidou, aí foi morar em apartamento, né? E aí, depois veio meu netinho, meu apartamento. Agora você chamou, está todo mundo junto de novo ou não? Aí, agora, foi que nós viemos morar. Mas eu passei por essa fase, né? Que, como ela alugou um apartamento com o bebê e tudo, aí, esse apartamento, ela tinha um tempo, né? Que aqui é assim, é 12 meses ou 13 meses, né? Que é o tempo ali que você tem que ficar naquele apartamento. Mas aí, a gente está com a intenção de morar na Flórida e tudo. Então, não porque aqui não é maravilhoso. Porque a gente ainda continua encantada e maravilhada com esse lugar, meu Deus. Realmente, eu achei que isso ia passar, né? A gente acha que passou a forma de gastar, né? Porque a gente veio com bastante dinheiro, mas depois tudo a gente achava barato. Agora, não. Ganhando aqui, você acha tudo caro, né? Tudo caro. Então, a diferença é essa, né? Mas, assim, a qualidade de vida aqui em Las Vegas, as ruas, é tudo planejado, é muito bonito, né? Então, assim, não tem fio no meio das ruas. Então, aqueles fios de poste, nada, gente. É tudo muito bonito, muito belo, né? E olha que eu morava em Aracaju, uma cidade maravilhosa, uma cidade de praia perfeita. Mas, aqui, é uma coisa, assim, fora de série. As dificuldades, né? Que nós vamos falar, que foi o tema aí do nosso vídeo aí, né? Que é as dificuldades desse período todo aí. Mas a gente vai falando aí, de acordo com o que você for me... eu, eu, eu... Eu também...